Funcionário que bate o carro da empresa tem que pagar o prejuízo? Depende. Tem situações que sim e outras situações que não. O funcionário não será obrigado a pagar o conserto do carro batido se ele agiu de forma precavida e não deu causa ao acidente. Agora, se o funcionário dirige com um louco, passa o sinal, corta todo mundo, anda em alta velocidade e numa dessas acaba batendo o carro, ele assumiu o risco e ele terá que pagar. O risco do negócio é do empregador, mas também não pode o funcionário alucinar no trânsito e achar que o empregador vai pagar o conserto. A recomendação que dou, como advogado trabalhista, é para que a empresa tenha um aparelho no carro que comprove a direção, velocidade em que o carro estava. E que o funcionário dirija de forma defensiva, mesmo que a empresa o pressione para que faça tudo correndo. Paz no trânsito, pessoal. Todos ganhamos com isso.